Nós é xeréquase, os moleque é imã de xeréquase, pra nós todo dia é xeréquase Opa, meu Deus, irmão! Que que é isso? Que que é isso, meu irmão? Ai, minha panturrilha, cara, pelo amor de Deus, minha panturrilha quebrou aqui, meu irmão! Ai, minha panturrilha, cara, pisei... Ai, minha panturrilha, cara, pelo amor de Deus, minha panturrilha, cara! Me ajuda aqui, minha panturrilha, cara, panturrilha, meu irmão! A panturrilha, mermão! A panturrilha, meu irmão! Pelo amor de Deus, a panturrilha, meu irmão! Me leva algumas pessoas que eu não vou conseguir dirigir, meu irmão! A panturrilha, meu irmão! A panturrilha, meu irmão! Lega a sua moto aí, cara! Mas, é xeré, minha panturrilha é mais importante, meu irmão! A panturrilha, meu irmão, a panturrilha pegou, meu irmão! A panturrilha, meu irmão, pelo amor de Deus, minha panturrilha! Edson! Ué, isso aqui do lado, Edson! Faz massagem da panturrilha, Edson Edson, a panturrilha, Edson Não, beijinho negro aqui, passará A panturrilha, Edson Meu Deus, onde é que vocês estão indo? No hospital, Edson Ainda bem que vocês estão indo pra lá, velho A panturrilha A minha panturrilha pegou Pegou a panturrilha A minha panturrilha, meu bom, pelo amor de Deus, moça A minha panturrilha, moça Pelo amor de Deus, a minha panturrilha, medica Tá doendo, medica Nossa, pra que gritar, que susto A panturrilha, pelo amor de Deus, a panturrilha Deita, menino, deita, deita, levanta, deita A panturrilha, pelo amor de Deus, a panturrilha tá doendo Pegou a panturrilha, tem alguma coisa pra passar o gelo, o gelo, o gelo, o gelo A panturrilha Pelo amor de Deus Isso, isso A panturrilha Calma, calma, calma Pelo amor de Deus, eu tô batendo na panturrilha que nem o caimbo na panturrilha, pelo amor de Deus Eu fui atropelado por uma maroc 4x4 de 5 metros O cara nem parou direito pra me dar Ele me trouxe rapidinho aqui no México Ele falou assim, vai lá que vai passar o gelo na panturrilha, moça Eu tava andando a 200 por hora na minha moto Quando eu passei na frente numa maroc azul, 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 era azul E resplandecia no meu olho, era tão azul, azul, choque, azul, caneta, caneta azul E aí eu bati de frente com aquela maroc, eu bati no viaduto, quase que eu caio pro viaduto A minha panturrilha distorceu, moça Meu Deus, que história maravilhosa Ai, moça, minha panturrilha, moça, pelo amor de Deus, minha panturrilha Aceito o tratamento, gostei do tratamento Eu gostei de você, moça Obrigada Achei você simpática, ninguém nunca tratou minha panturrilha tão bem antes Ah, não, que é isso, né? Meu trabalho, né? Eu acho você, eu fico assim, eu me sinto tão seguro quando você, quando a minha panturrilha tá nas suas mãos Eu sei que a minha panturrilha tá na mão de uma pessoa profissional que vai me tratar com o maior carinho do mundo A mãe é que tá desabafando aqui comigo a pessoa, tá? Ninguém nunca, nunca ligou pra mim, eu sou um cara que eu ando por aí, todo dia acontece alguma coisa pra mim? Ai, a panturrilha pegou de novo, pegou a panturrilha Calma, 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 moça Pegou a panturrilha, pelo amor de Deus Calma, 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 calma Eu achei que eu ia morrer, quando eu vi aquela maroc eu achei que ia morrer, moça Posso saber seu nome? Tante, S-A-N-T-I Tante? Tante Prazer, minha diva, deixa eu ver que eu esqueci meu nome? Ah, eu sou Amarildo Ratazana, meu irmão, eu boto tanto nome de louco que eu não lembro Ô, Tante, Tante Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Amarildo Ratazana Prazer, Amarildo Ratazana Tante, de repente, se você quiser anotar esse nome nas suas tantes Brincadeira, Tante, brincadeira Amarildo Ratazana, que nome é mais bosta, cara, parabéns Ô, minha princesa, você não gostou do meu nome? Posso saber seu nome? Amarildo Ratazana, ela, pô, eu tenho um nome assim de príncipe Porque eu era príncipe lá na Inglaterra Eu sou um príncipe, olha, tá vendo meu cabelo ruivo? Eu sou um príncipe nórdico Vai lá, lava a louça, vai lá Eu sou um príncipe nórdico, e agora eu vou com você Vai lá, lava a louça, cara Eu sou um príncipe nórdico Príncipe nórdico, por isso que é pobre, né? Com suas roupas aí também é foda Você tá me chamando de pobre, moça? Tô Você tá me chamando de pobre? Você sabe quanto custa uma cueca box dessa aqui, da Calvin Klein, autografada pelo David Becker? É falsa Falsa? Tá com o cheiro do David Becker? Ah, tá bom Tá com o cheiro do David Becker? Tá com o cheiro do David Becker? É autografado? Eu sou príncipe nórdico O David Becker me deu essa cueca autografada, pô Pede pra ele, vai lavar a louça dele aí, mano Bora, eu vou com vocês Agora eu gostei de vocês, eu vou com vocês Eu sou tipo o piolho, eu agarro em quem eu gostar Eu sou o David Becker Do nada, o que eu tô fazendo? Eu nem sei o que eu tô... Ô, gente, na moral, eu vou precisar só de uma caraninha aí Meu cavalo real não chegou ainda Tu vai morrer hoje, tá? Por que eu vou morrer? Eu não garanto nada sobre minhas habilidades aqui de dirigir Me sinto tão bem Bonito e gostoso Quem que falou que eu não ia chegar? Quem falou que eu não ia sofrer? Ainda bem não parei de tentar Papai do céu, eu só tenho a agradecer E olha ele chora Porque toda hora Ah, meu Deus do céu! Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera Na pista, na nave faz Pronto, chegamos Mas aqui não tem ninguém, moça Então anota o meu contato no fundo do seu coração aí Ai, ai Passa aí Você viu? Como você me xingou, mas você gosta de mim? Você tem uma caiazinha pra mim? Nada Eca Eca por que, pô? Um cara bonito igual eu, o Marildo Ratazana Qual é o seu nome? Ah, não Coloca ratinho Vai ser Ratazana mesmo Coloca rato ruivo Rato ruivo Rato ruivo fica mais sexy Mas tá bom Tô indo nessa Obrigado, minha princesa Minha leite Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí Chega aí comigo Fala com que eu trocar uma ideia aí, pô Tá acelerado por quê? Põe eu pra cinco hot e vale Pra tá todo sanguentado assim, pô? Eu tô Eu tô Eu tô pra suportar ele Te falo uma coisa Corre Ó, ela fala que eu sei se o porra sabe Mas toda hora ela tá ali no ouvidinho ali Querendo uma atençãozinha, né? Tá te falando Corre Você gosta de mim Você não admite, tá? Chega aí, chega Eu tenho que falar um negócio meu A sós aqui com você Chega aí Chega aí Eu tô precisando aí de um negocinho De um favorzinho seu Uau Eu tô querendo encantar aquela gata ali Tá ligado? Eu vou fazer meio que uma serenata A minha intenção é chegar lá na casa dela Na frente da casa dela Eu vou chegar assim, cantando A borda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem fazer comigo Sabe que eu te esculacho Vem cá Sexta-feira Não adianta treinar e vem cá Sexta-feira Não adianta treinar que vem cá Sexta-feira Tá, eu vou cantar isso aqui Lá na frente da casa dela Só que eu queria fazer mais caprichado Tá ligado? Eu queria estourar foguete Mas como eu não tô com orçamento Pra foguete Eu tô querendo pegar um revólver aí, meu irmão Que aí eu faço Improvisar, tá ligado? Um revólver? Ah, você tem? Eu tenho um contato Mas ele tá na Nárnia Mas o quê? Mas você tá falando fogo de aritifício Ou você tá falando do negócio Que faz o... Faz que faz buraco na barriga de bandido? Eu tô falando do negócio Que faz buraco na barriga Mas eu consigo comprar aqui Fogos de aritifício pra tu, senhor É que na real Toda essa brigaça Toda essa história Era pra conseguir um negócio De furar bucho mesmo, cara Entendi Ai, era essa história Eu te peguei nessa, cara Eu te peguei foi nessa Então, meu bom Vou te falar um pouco da vida A vida não é fácil, tá ligado? Eu acho que eu olho pra um cara Inocente igual você Apesar de você parecer Ser um pouco Trafstar Você tá com esse dread do Matuê Que isso, cara? Aí, eu falo pra você Você não sabe se cuidar sozinho, cara Você é um cara que se deixa Uma faca pra passar margarina No pó na tua mão Você corta tua mão Tá entendendo? Você é um cara que você Deve até os 13 anos de idade E a tua mãe que passava manteiga No pão pra você Fala se não é Fala se não é Eu vou te treinar Pra ser um pitbull de raça Agora a gente vai entrar na favela, meu irmão Amaril do pé de rato Ele entra onde ele quiser Tô querendo produto Tô querendo queijo O rato quer queijo O rato quer queijo Só vem, só vem Pera aí Que os caras vão ter que me atender Já viu o Amaril do pé de rato Chegar na favela Ninguém atender? Mano, estragou o carro Agora estragou o carro No meio do morro, meu irmão Se os traficas chegarem aqui Já era, meu irmão Mas vai a pé Mas vai a pé Reclamar desse asfalto aqui Desse Mas vai reclamar desse negócio Com os caras aí, meu irmão Pelo menos tem uma assembleia de Deus aqui, meu irmão Lugar abençoado, gente Meu bom Cheguei pro culto É... Eu sou o ministrador Eriton Clayton A gente vai fazer aqui, ó Tá vendo aqui Que você tem uma assembleia aqui na frente Eu cheguei aqui Então, é... Posso falar com o presbiteriano aí? O presbiteriano Pastor Cleberson Chegou? Ô, do bigode Tá ouvindo aí, o bigode Do bigode Liga pro pastor Tá atrasado, pô Ele falou que ia ter ministério hoje aqui De oito horas Como é que é o seu nome, meu bom? Posso saber? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, meu bom Calma aí, meu bom Nós viemos em paz, pô Nós viemos passar a palavra, pô Calma, papo Enrala o peito O 01 pegar o seis aqui Não, pera aí, pera aí, pera aí, meu bom Pera aí, pera aí Eu tô perdendo aí O 01 pegar o seis aqui Tá, mas só deixa a gente dar um pulo ali Da onde? Ali na assembleia Na igreja Não Pô, você é a casa do senhor, meu irmão Você não vai deixar a gente entrar? Não Só que eu vou reclamar com o pastor Erickson Clayton, meu irmão Que eu vim aqui Fazer o ministério E vocês não permitiram Meu irmão O 01 pegar o seis aqui Não tem perdão, não Ele tá vindo aí? Ele tá vindo aí? Dizem que tá na ação Ele já pôdei Vambora então Vambora, vambora Mas agora, como é que não vai descer, irmão? Nós tá sem carro Culpa desse asfalto fedorento aqui, ó Que o 01 não tomou vergonha Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Não, pera aí O asfalto que furou o pneu do nosso carro Nós tá aqui Eu vim em nome do Erickson Clayton O Erickson Clayton falou que ia ter Ia ter aqui Celebração aqui Chego aqui Você me trata com grosseria, cara Vê, você sobe a favela sem permissão Permissão, permissão Vai tomar Não, pior que Não, não Vou falar a verdade E você cheira bem, meu irmão Você passa 212 Fala se não é 212 Ele passa 212, não fala Não passa 212 Passa, passa Passa 212, você é cheiroso, cara Você é um cara de pinta Boa pinta Você não é de fazer maldade com os outros, não Dá pra ver, pô Não, eu não Você passa 212, pô Irmão, você não consegue Liberar um carrinho pra nós aí, então? Tentar puxar o saco do traficante aqui Pra ganhar uma amizade aqui Dentro da favela Posso tentar puxar a moto aí? Pode Só tentar, eu acho que tá roubada Cara, a gente pode tentar procurar o baú do traficante, cara Não dá pra entrar aqui? Olha lá, tem arma aqui, tem arma aqui, tem arma aqui Calmou, 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 calmou Vim pegar uma água Vim pegar uma água Vim pegar uma água Ai! Tá fazendo o que aqui? Vim pegar uma água, vim pegar uma água Vim pegar uma água, boca seca, boca seca Nossa, o baú das armas tava ali, menor É arma mesmo ali, cara? É o baú das armas Calma, vem aqui, vem aqui Pô, eu posso falar aqui com o meu parceiro rapidinho? Dá licença pra gente trocar uma ideia Amizade Pra não tem pra É porque amizade, amizade, amizade é que é eu e ele Não é que eu converso com você É eu e ele Então desce lá embaixo, lá na rua Tá bom, tá Eu tô curtindo meu rolê aqui de boa, pô Tô curtindo meu rolê aqui Que isso? Eu quero ficar de boa curtindo meu rolê Tô curtindo meu rolê Tô curtindo meu rolê Comunidade é pública Ainda mais a casa do senhor, pô Se eu não me deixar entrar na casa do senhor Isso aí você não tem noção do que você tá fazendo, pô Mas tá bom, vambora Que papo do maluco que eu tô fazendo aqui Olha lá, cê vai vendo Comandante Hamilton Um monte de carro Sabe o que que vai acontecer? Fiscalização de comunidades atuando Ô, Datena Aqui parece que tem uma Que a gente tá entrando na favelha, Datena É o perigo Porque aqui tem muito traficante Que é perigoso, meu irmão A gente vai falar com esse tipo de Meliã Chega aí, meu irmão Ô, Amarildo Fala comigo Amarildo Você que já foi Você que já foi viciado em tudo que é tipo de porcaria Você era desse morro aqui, não era? Eu era Você pegava o produto aqui, né? Eles que viciaram você Eles que fizeram você cair na... E a gente vai dar uma fiscalizada hoje aí Ô, Datena A gente tá chegando aqui pra fazer uma matéria Uma matéria de traficantes que estão estragando a paz Aqui na comunidade ninguém mais tem paz Porque é tiro toda hora E é culpa dos traficantes Tá embaixo aqui, ó Vagabundagem que acontece A gente tá chegando aqui Com o Edinho Braço de manivela Tamo chegando invadindo o morro E é uma vergonha, tá? Isso aqui é uma vergonha É uma barbaridade que acontece A gente vai fazer a operação agora De investigação do burro A gente tá atrás do Edivaldinho pé de ratazana Ele mesmo Edivaldinho pé de ratazana Tá fazendo um tormento Aqui nessa comunidade A gente vai entrar aqui pra ver O que que tá acontecendo aqui Que não chega dinheiro nem pra roubar o asfalto Uma barbaridade A gente vai acabar com a vagabundagem Aqui nesse morro, tá? A mistura de Luciano Huck com Datena Reportados aqui da rede Bandeiraptives Estamos falando diretamente do morro O morro do, do O morro do Jacaré Estamos aqui com um exercício Cabelo polaco Já imagens lá Polaquinho Cabeça de guidão Vem na frente A gente já tá com imagens De uma bota A bota aqui que tá sendo bandida Ali os população Não tem nem mais ônibus Pra fazer a locomoção Porque os Os traficantes Tá acabando com a comunidade Tem um carro aqui O carro tá trancado A gente já tá entrando na favela Tensão Momento agora complicado Da nossa equipe Berg Corre Berg Comandante Amil tá indo pro lado Polícia tá indo pro outro Corre Berg Meu Deus Berg Corre Berg Ai Meu Deus Berg Bataram o pedido aqui Meu irmão Agarraia Olha aí o bandido fugindo A gente pode Ô doutor médico Pode gente com Coldre de arma Na cintura aqui dentro Do hospital Eu não gosto Eu não gosto De circular onde tem marginal Problema teu Moças Vocês duas pra fora Por favor Aqui é lugar de pessoa de bem Tomar um remédio Não é de marginal Não é de marginal Gente Pelo amor de Deus Duas mulheres aí armadas Fortemente armadas ali dentro Gente É uma vergonha Eu sou a Maril do pé de rato Eu tô fazendo fiscalização de morros aqui E você já parece ser um traficante Né meu irmão Pela tua cara Você é marginal Parece que pelo cheiro de marola Que tá exalando Doutor Doutor A tua camisa Me desculpe falar Mas tá um fedor forte Eu sei que você é de alguma facção criminosa Fala pra mim se você não é Negativo Não Você é Você é criminoso Eu tô vendo pelo teu olhar Você vai me levar no morro Que você trabalha Que a gente vai lá Fazer uma fiscalização Pode ser Eu não tenho o dia todo não Cara Eu não tenho o dia todo não Eu bem que queria ficar batendo papo aqui Então eu vou falar com vocês uma coisa Eu quero que vocês dois me levem lá onde vocês trabalham Porque eu preciso fazer uma fiscalização Fiscalização por preceitos profissionais Fiquei sabendo que no morro de vocês Matuê passou esses dias Comprou a marola Matuê disse que comprou Não aprovou Matuê chegou no show Foi cantar grupos grupos Estava com o olho vermelho Caiu no palco O Matuê chegou lá pra comprar Vocês venderam o negócio vencido dele Vou ter que fazer uma fiscalização lá Vocês não vão me agarrar não Que eu sou fiscal do governo Vocês não me agarram não Que eu sou fiscal do governo Eu tenho CDTO Eu tenho CDTO Eu tô autorizado a trabalhar Calmou 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 Eu tenho CDTO Eu tenho CDTO Eu tenho certificado de transição de ortogonal Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pra onde vocês estão me levando Calma aí Calmou Eu tenho CTTO Eu tenho certificado de taekwondo Universal Qualquer coisa eu dou uma chave de virilha em você aqui A qualquer momento Você tá segurando uma virilha aí Que sabe lutar taekwondo Você toma cuidado com isso aí Que a minha virilha sabe lutar taekwondo Calma por favor da boca Avisa a minha virilha que ela vai levar um cara Vai lá Pra onde vocês estão me levando Pelo amor de de deus Você tem família cara Eu tenho cinco crianças pra criar Pelo amor de deus Eu tenho cinco crianças pra cuidar Eu tenho cinco crianças pra pôr arroz com feijão Na janta em casa Vai passar Você vai ver se o nariz vai passar você Pelo amor de deus cara Lá vai sair tiro hein Meu deus cara Onde é que eu tô Onde é que é isso aqui cara Pelo amor de deus O que que tá acontecendo cara Pelo amor de deus O que vocês vão fazer de mim cara Vai Fica aí com ele aí Fica aí com ele aí Eu tô tendo um ataque de Vai me dar ataque epilético Eu tenho crise de ataque epilético Pelo amor de deus Solta cara Pelo amor de deus Vai me dar uma crise de ataque epilético cara O que que vocês estão prontando Pelo amor de deus Tem que chegar em casa cara Pelo amor de deus cara Pelo amor de deus Onde é que vocês vão me levar cara Nem tenta andar Preciso sair daqui Meu deus do céu Pelo brincadeira Não vou passar nada não Vou passar nada não Pelo amor de deus Cara pelo amor de deus Pelo amor de deus Não faz nada comigo não Eu sou inocente cara Eu sou todo trabalhando cara Eu posso te mostrar meu certificado aqui cara Pelo amor de deus Calma 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 Cadê sua mãe Calma 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 Mãe ou pai não Pelo amor deus Você é pai de família né Eu sou pai de família Pô meus filhos tá em casa Tô trabalhando pô Meu deus do céu Não aponta esse negócio pra mim não cara Não aponta esse negócio pra mim não cara Pelo amor de deus Pelo amor de deus Não aponta não cara Calma 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 Se vai levar Não aponta não cara Eu tava só fazendo a fiscalização Foi por causa do theat...sabe por que que eu fiz a fiscalização? Porque eu sou obrigado Cara Eu não queria tá mexendo com traficante fedorento igual vocês Todo dia cara Pelo amor de deus Eu não queria Tá mexendo com gente fedorento Não me primo É brincadeira Você acha é o que eu queria Tá falando com pessoas igual vocês Que... com esse hálito de marola Com essa... Com essa camisa até cheirando marola Pô Eu tenho família cara Pelo amor de da Me solta cara Vai bate passar Agora a coisa engrossou Ah, olha aí o bandido fugindo Ah, esse é o bandido fugindo Não, cara, não joga aí o cocago e tudo não, cara Pelo amor de Deus Não, 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 joga aí o Nanum O que que é isso? O Vector me possuiu O Vector me possuiu, cara O Vector me possuiu Corre com o Vector, tá aí, cara Corre não, corre não Calma, calma, calma Ah, olha aí o bandido fugindo Ah, esse é o bandido fugindo Comandante Hamilton se pedindo é menor Nunca erre nem gagueja Comandante Hamilton, olha o bandido fugindo Você vai ver o sofre no Cidade Alerta Jefferson, corre Jefferson Já imagina, parece que ele escapou da boca dos bandidos Marcelo, dentadura de jacaré E Edivaldi, cabeça de canário terra Ele tá escapando aí, vamos lá, vamos lá Olha aí, rapaziada, eu escapei dos bandidos aí E com essa conta eu fiquei com uns itens da hora Pra fazer um anti-RP, peguei um fuzinho Uns negocinho da hora, se vocês quiserem mais vídeos de anti-RP Não esquece de deixar o like, porque vai ter continuação com esse personagem aqui Quero de veneno, quebado De baburado ou furado Se não vivo e torrado Eu quero